Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que você faz quando a situação financeira não está muito legal em casa? É claro que o cara que é imprudente, ele não avisa nada para a família, ele continua vivendo do mesmo jeito que ele estava vivendo, ele não deixa de ir ao restaurante, ir ao shopping, fazer as viagens, vai jogando tudo no cartão até um dia que a bomba estoura. No Brasil a bomba estourou lá em 2014 já, quando as contas públicas começaram a ficar completamente calamitosas. Para você verificar isso é muito simples, basta você entrar lá no tesourotransparente.gov.br que você vai ter um excelente panorama sobre as contas do Brasil na história recente e como isso está acontecendo hoje. E aí, se por outro lado você é um pai de família prudente, quando as contas apertam, o que você faz? Você tira o filho do inglês, você tira a filha do balé, você tira ali o restaurante de todo final de semana, aquele passeio no shopping, você talvez vende um carro, você vende uma casa que estava parada lá, vende a casa de praia, você vai eliminando alguns bens para poder saudar as dívidas e não ficar pagando juros de dívida, não é isso? É exatamente isso que está acontecendo agora, a gente tem visto resultados muito interessantes na atual gestão do presidente Bolsonaro. Por quê? A União, ela vendeu duas mansões na Península dos Ministros. Você fala assim, pô, mas a União tinha duas mansões na Península dos Ministros? Exatamente um dos lugares mais cobiçados ali de Brasília, a União, ou seja, o governo federal tinha duas mansões lá que vendidas renderam 18 milhões de reais e ainda tem muitos outros imóveis a serem vendidos. Os imóveis funcionais em Brasília foram arrematados, um foi arrematado por uma pessoa física, o outro foi arrematado por uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. Então, pessoal, realmente é um negócio que você olha assim, você fala, é só parar de gastar, arrumar a casa que a coisa vai melhorando. A gente teve ainda anunciado essa semana as contas bem complicadas ainda, mas bem menores do que se estava esperando, tá bom? O presidente Bolsonaro assinou também a medida provisória que eleva o salário mínimo para 1.045 reais. O texto vai ser publicado hoje, na edição do Diário Oficial dessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, primeiro mês acabando, e a gente está vendo aí esse novo valor que vai passar a vigorar a partir do dia 1º de fevereiro. Além disso, tivemos um dado muito positivo também, que a gente sabe que é o contrário da esquerda que demoniza o patrão, o patrão é sempre o explorador, é claro que tem patrão que é filho da mãe mesmo, mas, em geral, o patrão não é só por ser patrão, é do mal. Pelo contrário, ele emprega várias pessoas e dá condições que várias pessoas não se encontrem ali numa situação calamitosa do desemprego. Tivemos, então, uma notícia muito positiva, porque a abertura de empresas cresceu 23,3% em 2019, segundo uma pesquisa do Serasa Experian. Foram abertos 2,9 milhões de novos negócios, tá? No acumulado de janeiro a novembro, ou seja, do mês 1 ao mês 11 de 2019. Os microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, né? Os MEIs lideraram o ranking com 206.744 empreendimentos. Então, uma notícia muito boa. É claro que o microempreendedor individual não é um grande contratador, ainda que tenha direito de ter um único empregado, mas é algo excelente, porque essas pessoas estão gerando a sua própria renda, entendendo que empreendedorismo pode ser uma solução maravilhosa, não só para a vida financeira individual, mas para a nação, tá certo? Então, muito positiva essa informação, tá certo? A Previdência também, lembrando aquela história, né? Se você está passando dificuldade financeira, você economiza, passa pela tempestade e sobrevive bem, né? Então, a Previdência economizou 961 milhões em ações de combate à fraude em 2019. O número de prisões durante suas operações também aumentou em 10% em relação ao ano anterior. Foram realizadas 127 detenções e 44 ações, tá certo? Muito importante isso, porque isso vai regularizar as contas devagarinho. Ainda estamos no negativo, mas esse primeiro ano da gestão aí do ministro Paulo Guedes já tem se mostrado bem, bem importante, bem interessante nesse sentido, tá? Pessoal, o mês de janeiro realmente está muito estranho por vários motivos. Entre eles, né, ontem o Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano. Sensação térmica superior a 52 graus. O sistema de alta pressão contribuiu para esse calor da quinta-feira. Então, é um negócio bem, bem complicado. Imagina 52 graus. É um negócio que, né, realmente você tem que estar bem ali, porque senão você bate as botas numa confusão dessa. Falando em início de ano estranho, né, epidemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde decidiu declarar a emergência global de saúde. Desde a última reunião que houve da organização na semana passada, o número de casos confirmados do novo vírus na China saltou de 571 para 7.711. Fez uma diferença boa ainda, sabendo que dentro da população chinesa, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é uma proporção pequena. Mas a gente viu o número também de mortos pelo coronavírus aumentando, já passa de 200 o número de mortos, alguns casos lá em Chicago, nos Estados Unidos. No Brasil, graças a Deus, ainda não tivemos, né, ainda não tivemos e não teremos, se Deus quiser, nenhuma confirmação do coronavírus. 9 casos ainda em análise, alguns casos foram descartados, mas outros 9 chegaram. Então, tem 9 casos, até a última informação que a gente teve aqui hoje pela manhã, 9 casos ainda analisados, se Deus quiser, não serão confirmados, tá bom? Então, informação muito positiva. Lembrando que essa encrenca toda meteorológica também, a gente teve uma informação positiva porque o Bolsonaro anunciou cerca de 900 milhões em verbas federais, também liberação do saldo do FGTS para vítimas das chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. quase um bilhão de reais para ajudar a esses três estados que têm passado situações críticas. Inclusive, existe uma previsão de chuva para o dia de hoje, a gente vai ficar atento aí, e pessoas que estão nas áreas de risco precisam ficar muito atentos, a gente continua aqui orando para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, tá? Essa verba de 900 milhões vai ser dividida entre os três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O presidente, perdão, o presidente Bolsonaro sobrevoou no dia de ontem as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e acabou sentindo uma dor no abdômen lá, talvez por causa daquela hernia, aquela tela que ele colocou. Foi ao hospital, mas a gente não teve outras informações sobre isso, tá? Voltando à epidemia, teve uma questão curiosa, porque no dia 8 de janeiro, a China começou a divulgar a epidemia de coronavírus ali no dia 2 de janeiro, dia 1º, mas no dia 8 de janeiro a Netflix já tinha lançado ali um documentário chamado Pandemic, o Pandemia, como prevenir uma epidemia, nova série ali considerada assustadora por alguns espectadores, tá? A Netflix diz na sinopse o seguinte, essa série documental segue os heróis na linha de frente contra o vírus da gripe e os seus esforços para impedir a próxima pandemia global. E aí, ao longo lá dos episódios, né, eles mostram essa luta para tentar impedir que essas epidemias avançam aí, começando pela gripe espanhola de 1918 e casos mais atuais como o ebola, né? O jornal britânico The Observer, ele descreveu a série como assustadora, né? Já o jornal inglês Metro frisou que a série tem dado ali um susto nos espectadores por ter sido lançada no pico da estação de gripes e quando surgiram as primeiras notícias sobre o coronavírus, tá bom? Então a gente vai continuar acompanhando isso tudo aí e a gente tá vendo o seguinte, né, pessoal? Tá passando aperto, economiza, vende algumas coisinhas, o cara tem dois carros, vende um carro, o cara tem lá algumas coisas que estão paradas em casa, o computador parado ali, vai vendendo, vai pagando as contas para não ficar rolando a dívida nos juros e assim vai resolvendo. É isso que o Brasil tá fazendo, tá dando certo. Graças a Deus, vamos continuar acompanhando aí. Pessoal, lembrando a vocês que a história em quadrinho Kelly, Caçador Gigante, que é desse pôster aqui atrás, tá em promoção, aqui embaixo você tem acesso ao link com a promoção. Eu escrevi o texto dessa história em quadrinho junto com o meu amigo Diogo Geraldo, que fez o desenho e uma promoção especial aí, só essa semana, você pode adquirir com um grande desconto, tá? Unidades limitadas, a gente tem uma produção pequena, né, que é um negócio, um pequeno negócio, né? Então garanta já o seu exemplar, uma história em quadrinho que fala da luta de Caleb contra o gigante Talmai. Essa história tá relatada na Bíblia no capítulo 14 do livro de Josué e você pode ter acesso a esse material clicando aqui embaixo, tá? Obrigado pela audiência, se inscreva no canal, examine todas as coisas que a gente tem que é bom. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você não quer perder nenhuma novidade aqui no canal Daniel Lopes, clica aqui embaixo no sininho das notificações e, é claro, torne-se membro pra você ter acesso ao curso exclusivo que eu tô ministrando aqui na área de membros um guia para entender filosofia de hoje. Eu acabei de liberar na noite de ontem a sexta aula. O pessoal tá gostando da beça e eu explico de forma bem clara toda a questão da filosofia hoje, como a filosofia se desconstruiu e se tornou proponente do relativismo em todas as mais diversas vertentes, tá? Os links estão aqui embaixo. Obrigado pela audiência, me ajude a compartilhar esse vídeo, porque conhecimento é poder. Por isso a gente examina todas as coisas e retenho que é bom. Um abraço, a gente volta com a atualização de meio-dia e com a live da tarde às 15h30, Deus assim o permitindo. Obrigado pela audiência, um abraço, tenha uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus, valeu!